e fala tropa boa tarde galera tudo bem Marcelo Gola na área galera gaiolinha de tisil aí ó minizinha luxo madeira Pinho Canadense com IP galera essa é top tá fundo removível vai com a capa justinha na medida você que é apaixonado por tisil galera faz aquele contato aí ó ddd vinte e um nove sete quatro três sete nove oito cinco quatro galera o verniz tá um luxo tá aquela misturinha ficou top galera você que é apaixonado por tisil curte tisil aí aquela puxada faz contato galera eu tô com Covid infelizmente não tô nas feiras essa semana galera testei positivo na sexta-feira galera mas as regolas estão prontas tá gente tá cheio de novidade em 2022 tem a parceria top aí com os principais canais aí galera principais grupos de tisil tá fechar aquela parceria quadrilhante austin parceria fechada com duas vianas galera parceria fechada com bebê de Jacarepaguá então galera do tisil esse ano vai bombar vamos para cima galera os torneios de tisil tisil é realidade na cidade no Rio de Janeiro vamos seguir firme aí galera dá um close aí na gaiola eu tô preparando as novidades aqui tô meio quebrado por causa da Covid mas vou tentar lançar aos poucos as novidades aí no canal galera obrigado aí para todo mundo que tá acompanhando o canal e dá aquela moral compartilhando nos grupos aí para sua rapaziada galera obrigado por tudo aí Marcelo Gaiolas ddd 21974379854 tamo junto galera .: Gatães Gatães